Fala, pessoal, meu nome é Elvis e você está no canal Codando em 10. Seja bem-vindo. Vamos lá, então, pessoal. O vídeo de hoje, como eu tinha falado já no vídeo anterior, né? Eu vou estar falando um pouquinho sobre as extensões dos navegadores, né? E é muito fácil de criar, é bem simples, claro que depende do propósito, do que você quer que a extensão faça. Mas vamos lá. O nome já está dizendo, deixa eu explicar o que é uma extensão de um navegador. Basicamente, o nome já diz mais ou menos o que é, né? A extensão, na verdade, é uma funcionalidade nova que você vai agregar ao navegador. A gente está falando do Google Chrome, Microsoft Edge e por aí vai. As extensões, então, elas vão adicionar novas funcionalidades. Pode ser uma funcionalidade de busca, pode ser um cálculo, pode ser um redirecionamento com link, pode ser vídeo. Na verdade, pode ser um bloqueador de pop-up, né? Então, cara, você pode botar, como é que eu posso dizer? O céu é o limite, porque você pode programar o que você quiser, né? Então, fica super simples de programar. E as linguagens que você pode usar ali, desde JavaScript, o HTML básico, né? E por aí vai, né? As extensões são super simples. Você cria ali um arquivo manifesto, JSON, né? Que vai onde vai as descrições e as coisas básicas que o navegador vai ler sobre, no caso, a extensão em si. Como nome, descrição, ícone, essas coisas. Você pode ter ali um... Por exemplo, se você quer que abra um pop-up, alguma coisa assim, você pode ter ali um HTML básico. Se você quer alguma funcionalidade, você pode colocar o JavaScript ali e estão em casa. É o que eu vou tentar fazer hoje. Uma coisa bem simples, mas que mescle aí essas duas tecnologias, né? Ou seja, HTML e JavaScript, beleza? Apesar de ser bem simples, o exemplo que eu vou mostrar, é legal que você já pode ter novas ideias a partir disso e criar aí uma extensão que você desejar, beleza? Então, vem comigo, bora codar. Partiu! Pessoal, antes disso, claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê aquele like se você gostar do vídeo e, claro, compartilhe com outras pessoas que também querem aprender sobre tecnologia, assim como você, assim como eu também, que vivo sempre aprendendo, né? E se você estiver interessado, né? Se você estiver interessado num curso de lógica de programação em Python, tem aqui o link do meu curso na descrição e, claro, também o meu livro sobre segurança da informação está em todas as livrarias ali, é aí, né? E você pode clicar logo abaixo aqui também na descrição, beleza? Vem comigo, então. Bora codar! Então, pessoal, estamos aqui agora para a parte de prática e vamos lá. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês o que eu tenho aqui na minha pasta. Eu criei uma pasta na área de trabalho chamando Codando em 10, beleza? Onde eu tenho um logo, uma thumb, né? Que é uma fotinho aqui de um dos vídeos do canal. E eu criei aqui um arquivo manifest.json. O que tem nesse arquivo, tá? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Esse arquivo .json, pessoal, ele é bem simples, tá? Ele tem a versão do manifest, ele tem o name, que é o nome da extensão, né? E é assim que o navegador vai, como é que eu posso dizer, interpretar esse arquivo manifesto. Ou seja, ele vai pegar a sua extensão, é daqui que ele vai tirar o nome da extensão. A versão, a descrição, no caso da sua extensão. No caso, esse aqui, ela só vai exibir um link para o canal do YouTube, né? No caso aqui, o meu canal, né? Aqui, as permissão, né? Aqui no Action, aqui, então, nós temos o arquivo que vai ser aberto, né? Então, popup.html, eu não criei esse arquivo ainda, vou ter que criar. Aqui, então, em Default Icon, nós temos aqui 128x128, é o tamanho do ícone, tá? E aqui é o loginho, o logo do canal aqui, né? Que a gente vai estar usando aqui como ícone, né? E é isso, tá ligado? É bem simples, né? Vocês já estão acostumados com o JSON. Tem um vídeo no canal, pessoal, que fala só o que é JSON e diz para vocês o que é JSON, explica direitinho. Então, dá uma olhada nesse vídeo aí, que eu deixo ele no final do canal, lá nas telas finais, beleza? Daí você pode clicar lá e dar uma olhada, beleza? Tá, só que daí a gente tem que criar esse arquivo popup.html, que ele vai ser o popup, né? Para exibir um link, na verdade, do canal. É essa a extensão que eu vou fazer. É super simples, poderia ser feito através de uma API da Google, mesmo lá do YouTube, no caso, né? Para mostrar playlists e coisas assim, mas daí ficaria um pouco demorado o vídeo, né? Se vocês quiserem um vídeo assim, né? Falando como é que utiliza a API do Google, daí vocês peçam aí nos comentários, beleza? Eu vou aqui abrir um arquivo novo, beleza? Vou botar aqui a linguagem HTML, HTML, e vamos começar a codificar isso aqui, tá? Então, vamos lá. HTML aqui, básico, já vamos dar um head aqui, básico, um title aqui, básico, colocar aqui codão de inglês aqui, ok. Já fecha esse title, opa, já fecha esse title, beleza? Já fecha esse title aqui, já vamos colocar aqui a parte de meta, né? Que é básico para nós também aqui, ok, content, type, super tranquilo, opa, e aqui no content aqui, text.txt.html, e por último aqui o charset, né? Esse charset, pessoal, é por causa do, na verdade, é por causa da acentuação, né? Então, por isso que eu vou estar colocando aqui o UTF-8, beleza? Então, bem facilzinho aí para a gente poder, para a gente poder, não dar erro, né? Não mostrar ali com essa cedilha, com acentuação, essas coisas, vai sair tudo errado, né? Então, o UTF-8 aqui, conserta isso para nós, beleza? Show, é mais ou menos isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu preciso botar, acho que não, né? Título ali, ok, aqui a parte básica aqui de cima, nada demais. Então, cara, acho que é isso, acho que é isso. Vamos para a página, então, né? Vamos aqui abrir um body aqui, abrir o corpo, né? Vamos começar com uma cor básica aqui, só que assim, ó, eu vou botar uma cor que eu gosto aqui, né? Uma cor que eu pego lá no site FlatWeColor, né? Eu gosto muito daquele site lá para de pegar as cores e tudo, né? Então, acho bem legal, que é essa aqui, beleza? É tipo um azul petróleo, né? Text aqui, white, então nada demais, vamos lá. Show. Aqui nós vamos botar um link, que seria o link ativo, né? Vamos botar white também. V-link, vamos botar aqui também, white aqui também. Tá, mais ou menos por aí, né? Ah, tá, eu vou, acho que também, cara, é que eu tenho que botar o tamanho do pop-up. Eu vou abrir um style aqui, beleza? Onde eu vou poder botar aqui um tamanho. Sendo que 300 pixels para um pop-up, acho que está legal. E altura, né, cara? Aqui é rate, né? Opa! Aqui eu acho que, cara, 300 por 200, acho que fica legal. Cara, acho que é mais ou menos isso aqui, cara. Acho que é isso, cara. Ponto e vírgula aqui. Bom, só não errei nada, acho que é isso, tá? Então nós temos aqui uma cor meio que azul petróleo, um texto branco, link também vai ser branco, tanto link com ativo quanto o link já visitado. Eu abri aqui um style, né? Que é tipo um CSS embutido no código, né? Com uma largura de 300 pixels e uma altura de 200 pixels. Então é uma janelinha que vai abrir para nós, beleza? Vamos dar aqui agora um... Botar um título aqui, talvez um H2. Antes de botar o título, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar center aqui, que daí tudo vai ficar centralizado, tá? Eu estou usando HTML puro, eu não estou usando muito CSS aqui, tá, pessoal? Certo, seria usar um CSS bacana aqui, né? Vou botar aqui o nome do canal aqui, né? Show. Que mais, cara? Eu vou precisar abrir aqui uma divisória, porque eu vou colocar uma mensagem em JavaScript e coisa aqui, né? Então eu vou até colocar aqui mensagem. E já vou fechar essa div aqui. Show. Que mais, cara? Vou dar um parágrafo aqui. Eu vou colocar uma imagem, beleza? E mede src. Aquela imagem lá do thumb, eu vou colocar aqui, beleza? .png. Provavelmente eu vou ter que botar um tamanho também, né? Pois é, eu vou ter que botar. Só que daí, cara, botar 220, 220. Por que 220? Porque o nosso tamanho aqui da janela está 300 por 200. Então se eu botar 220 de largura, ele ajusta a altura e a princípio é ok. Acho que isso aqui está legal para nós. E vou embutir aqui o JavaScript, né? Então aqui vai estar o script que a gente vai estar usando. Então já vou colocar aqui a src, botar o endereço dele. Cara, ele vai ser... Cara, eu vou botar popup.js também, né? Então é isso aí. Show. Será que tem mais alguma coisa? Acho que não, cara. Vou dar aqui um body. Vamos fechar o corpinho. E vamos fechar a HTML. É isso, né? Pronto. Então é revisado aqui. Então eu abri aqui a página HTML, abri o cabeçalho, título, codando em 10. Aqui as informações básicas aí, só para não ficar aqueles erros de acentuação. Corpo meio que aqui é um azul petróleo, texto branco, os links branco. 300 por 200 vai ser o tamanho, né? Desse popup. Aí aqui nós temos o center, que eu não botei a tag inicial aqui. Então tudo abaixo do center vai ficar centralizado, né? Então nós temos aqui o H2 codando em 10. Lembrando que toda a formatação deveria ser feita em CSS, né? Mas aqui a nível de ilustração eu estou fazendo dessa forma, beleza? Abri uma divisória chamada de mensagem aqui, com a ID mensagem, que é onde o JavaScript vai escrever aqui depois um link, né? Para o canal. Paragrafozinho, uma imagenzinha. Aqui ele vai puxar o nosso popup.js, que a gente já vai fazer. Fecha o script. Cara, é isso. Vamos salvar isso aqui. A gente vai salvar, claro, dentro da pasta codando em 10, né? Então a gente vai salvar aqui. E o nome a gente já sabe lá que é popup.html, que é aquele nome lá que... Não, nem HTML, né? Até aqui já está HTML, então é só popup. Já vai salvar como HTML. Então, salvamos. Beleza? Então, super simples, nada demais. Se eu abrir agora a pasta aqui, agora tem o popup. Então lembra do manifesto lá, que ele... Se eu olhar aqui de novo aqui, o nosso manifesto, ele puxa um popup.html, né? Que é esse que a gente criou agora. Beleza? Então, ele vai abrir isso aqui, com essas formatações aqui, beleza? Show. Claro que se você quiser que eu execute aqui, ele vai executar meio feio, né? Ó, é assim, né? Pequenininho, codando em 10 aqui. E uma imagenzinha ali, bem tranquila. Ele está nas dimensões corretas, está tudo centralizado. É isso aí, né? Então, meio feinho aqui, mas está ok. Vamos aqui em arquivo, novo. E aqui nós vamos ter o nosso JavaScript. Vamos lá. Que é o seguinte, vamos lá. Eu já vou trocar linguagem. Então, vamos botar aqui jjavascript. Aí. Cara, JavaScript é o seguinte, cara. Vamos criar aqui as variáveis, né? Vamos criar uma variável aqui no vídeo. Ou título. Se é um título, pode ser, né? E beleza. Qual o título, né? Vamos botar aqui, sei lá, canal codando em 10. Acho que está ok esse título aqui. Ponto e vírgula. Vamos dar ali um outro var aqui. Vamos colocar agora vídeo. Vídeo URL, né? Que é o endereço do vídeo, né? Acho que está mais interessante aqui, né? Cara, daí é o endereço lá do vídeo do YouTube, né? Htps, dois pontos, barra, barra, aquela coisa toda, né? www.youtube.com, barra e o nome do teu canal, né? Então, no meu caso aqui é barra, arroba, codando em 10. Beleza? Acho que é isso. Foi também. O que mais, cara? A mensagem que vai ser enviada. Show. Essa mensagem, ela vai ser uma mescla, né? Então, eu posso botar tipo assim, confira nosso canal, alguma coisa assim, né? Confia não, né? Confira. Então, confira nosso canal. E aí, cara, a gente vai ter que fazer aqui algumas mesclas aqui, algumas coisas aqui, porque o que acontece? Eu vou querer abrir um link, então, provavelmente, aqui, o que vai acontecer? Tem que dar um href, né? Eu vou ter que fazer algumas concatenações aqui, para dar tudo certo aqui, para não ficar nada errado aqui. Então, uma espinha aqui, para a gente poder fazer a concatenação. Então, botar um mais. Vamos concatenar aqui com o vídeo, no caso, né? O vídeo URL. Show. E mais. E vamos concatenar também, cara. Com o seguinte. Deixa eu ver uma espinha aqui. Cara, deixa eu ver como é que a gente vai fazer isso. Confira o nosso canal, ali eu abri, botei mais o vídeo URL. Aqui eu finalizo. Tá, só que eu preciso do target ainda, né? Então, deixa eu fazer o seguinte. Target. Porque eu vou precisar aqui, galera, do seguinte. Eu preciso abrir isso aqui, numa outra janela, né? Então, eu vou precisar aqui desse target blank aqui, porque senão eu não vou conseguir. Show. Acho que é isso, né, galera? Será que ficou legal? Será que ficou legal? Vamos concatenar agora com o título. E acho que é isso, né, cara? Título. Show. E agora vamos fechar, né? No caso, agora a gente vai fazer a concatenação final aqui. E eu acho que era isso, né, mano? Será? Tá. Vamos ver se eu concatenei certo aqui. Pode ter, pode, claro que pode haver erro aqui. Mas vamos lá. Eu criei um título aqui chamado codando em 10, ok? Criei uma variável chamada título, armazenei codando em 10. Criei uma variável chamada vídeo URL e armazenei aqui a URL do canal, tá? Então, nada demais. Criei uma mensagem. Essa mensagem que vai lá, o que ela vai fazer? Ela vai dizer, confira nosso canal, dois pontos. E ela vai criar um link através da HTML, a HF aqui. Aí eu tô concatenando com o vídeo do URL, ou seja, ele vai pegar, na verdade, esse endereço todo aqui. Aí ele vai concatenar com o target blank, ou seja, aqui, na verdade, ele vai abrir numa janela separada do navegador. E eu tô concatenando mais com o título. Então, o link, na verdade, vai estar escrito canal codando em 10, tá ligado? E aí você vai clicar em canal codando em 10, e aí aqui ele fecha o link, né? Então, quando você clicar em canal codando em 10, automaticamente ele desvia pra lá numa página em branca, numa outra aba do navegador, beleza? E eu acho, cara, que é isso, mano. É isso. Então, agora é só chamar agora a instrução. E aí a gente dá um document básico aqui, né? Document.getElementById. E aí, lembra que aquele elemento lá, eu chamei de mensagem, né? Então, aqui eu tenho que colocar mensagem, né? Que é aquele elemento que eu botei lá. E aí aqui vai um ponto inner. Aí é inner HTML, né? Porque eu vou embutir lá. E adivinha, vou colocar a mensagem. Show! Então, aqui bem simples, nada demais. Então, eu tô dando um documento.getElementById, pegando a mensagem. Essa mensagem, ela tá aqui, ó. Ó, o id mensagem. Então, vai ser aqui que ele vai escrever esse JavaScript. Beleza? Super simples de entender. E ele vai escrever, então, essa mensagem. Que mensagem? Essa mensagem que vai estar nessa variável aqui, que vai fazer tudo isso aqui, beleza? Que vai criar o link, que vai fazer toda essa parte aqui pra nós, beleza? Então, assim, é difícil? Não. O mais chato, cara, é essas coisinhas aqui de concatenar, cara. Isso aqui tem que ficar muito ligado, porque às vezes tu esquece uma espinha, alguma coisinha aqui. E aí, realmente, você não consegue mais concatenar. Já dá problema aqui, daí não funciona. Inclusive, pode dar erro aqui comigo, né? Porque não, né? Eu faço meio que um estilo meio que ao vivo. Então, é possível que dê erro aqui também, né? Mas vamos lá, vamos torcer pra que não. Então, a gente vai salvar esse arquivo agora, popup, ó, popup. Só que como aqui, ó, tá JavaScript, então ele vai salvar como JS, né? Então, popup, não preciso botar aqui .js, salvar dentro da pasta codando em 10, ó, e salvar. Lembrando que pode ter algum erro aqui. Eu espero que não, mas pode ter algum erro aqui. Eu vou dar uma última revisada e aí a gente já pode testar, já pode, inclusive, instalar a extensão pra ver se vai funcionar, né? Então, nós temos aqui, confira nosso canal, ok? Aqui, então, eu abri o href. Então, aqui vai ser, é o início do link em HTML. Peguei lá o vídeo URL, peguei toda essa URL aqui. Podia ter botado aqui dentro já, só que eu separei por variáveis, não precisava, né? Mas, e aí, aqui é o alvo, né? Então, aqui ele vai abrindo uma janela separada, mas, de novo, concatenei com o título, que daí vai ficar canal codando em 10 e esse vai ser o link que vai ir pra esse endereço aqui. Fechei o A, aí, através do documento.getElementById, eu tô desviando toda essa informação pra esse ID aqui, dessa div, né? Então, ele vai escrever logo abaixo aqui de codando em 10. E aí, depois tem a imagem e tá tudo certo. E, cara, é isso? Será que vai dar certo de primeira? Será que eu não errei nada? Bom, agora nós vamos ver. Deixa eu mostrar pra vocês como é que seria, como é que seria instalar, né? Então, eu abro aqui o navegador, deixa eu abrir mais ele aqui. E é o seguinte, cara, como é que você instala extensão, tá? Você vem aqui, ó, nos três pontinhos, você vem em extensões, beleza? Você vem aqui em gerenciar extensões e aqui você vai habilitar o modo desenvolvedor. Tá vendo aqui, ó, o modo desenvolvedor. Se você abrir ele, você vai ver que vai abrir o carregar aqui, empacotar extensão, atualizar e carregar sem pacote. Se você desmarcar, você não enxerga mais. Então, o que eu vou fazer? Simples. Cliquei aqui, vou carregar sem pacote, vou até a pasta ao codando em 10, ou então, tu vai lá na hora de trabalho, entra na pasta onde está todos os teus arquivos, porque todos eles estão aqui, né? E seleciona. Ó, notem que já aparece ali as informações do manifesto, né? Ponto JSON, ó, que é o codando em 10, a versão 1.0. Exibe um link para o canal do YouTube, o codando em 10, então, é aquela description, né? Então, bem legal. A princípio, não deu erro, né? Então, vamos ver, executando. Você vai ver que aqui aparece agora, tipo, um quebra-cabeça aqui, ó. Você clica e você já enxerga o codando em 10, inclusive com o iconezinho, beleza? Se você quiser deixar ele visível aqui, você pode clicar aqui no olhinho, daí ele fica aqui visível, ó. Ó, ele fica aqui marcado já. E toda vez que eu quiser executar, eu simplesmente clico nele e, olha só, vamos ver se funcionou, né? Clicamos. Ó, que legal, já abriu aqui o videozinho, abriu aquela cor que eu falei, confira nosso canal e canal codando em 10. Já ficou o link aqui, ó. Esse link foi gerado através do JavaScript. Agora, eu vou clicar para realmente ver se realmente ele vai lá para o endereço, não errei nada. Então, vamos lá, clicamos e... Olha aí, de primeira, hein? Então, pessoal, acho que era isso, né? Deu para mostrar um pouquinho aqui de como funciona a extensão. Então, geralmente, você vai criar aqui um arquivo HTML, você vai trabalhar com JavaScript, dá para fazer o que você quiser. Você pode consumir APIs aqui também, normalmente, né? API do Google, API do chat GPT, de onde você quiser, né? E mostrar na tela através aí dos elementos DOM aí do JavaScript, né? Então, cara, é muito fácil, muito tranquilo, não tem nada de mais, né? Vamos ver aqui, dá para a gente só mostrar a última vez aqui. Então, ó, fica aqui gravado já direitinho, né? Clicamos, ó, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. E era isso, né, cara? Cliquei, abre o meu canal, aqui está tudo certinho, era isso. O certo mesmo seria fazer uma API com o Google, onde ele mostra as playlists, esse tipo de coisa. Mas se vocês quiserem vídeo desse formato, né, onde eu estou consumindo algumas APIs diferentes, vocês peçam aí, que daí sim eu me empolgo para, de repente, fazer um vídeo aí, que nem eu fiz o chat GPT, né, onde eu utilizei a API da OpenAI. Então, me motivem aí que eu toco, né? Pedem aí nos comentários aí que eu faço outras APIs aí e a gente consome os JSON de outras APIs aí também, beleza? Pessoal, era isso, então. Me despeço de vocês. Dá um like se você gostou do vídeo, claro, né? Compartilhe aí com outras pessoas que também querem aprender, né, programação, tecnologia em geral. E se inscreva no canal para apoiar esse projeto, beleza? Link do meu curso de lógica de programação em Python na descrição e do meu livro também sobre Cyber Security também está na descrição. Muito obrigado pelo apoio que vocês sempre me dão. Fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau, galera. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.